Fala aí, pessoal, como é que tá? Beleza? Felipe Praçuca por aqui. Neste vídeo eu vou estar falando sobre a minha trajetória na Colômbia quando eu comecei a ensinar português, ok? Muitas coisas aconteceram. Eu cheguei na Colômbia em 2012 pela primeira vez. Então, tem uma trajetória gigante aí até chegar onde estamos agora, né? Em 2024. Eu não tenho, ou não tinha, agora vai ser criado, né? Esse vídeo aqui falando sobre essa trajetória. Porque eu quero escrever um livro sobre isso. Então, muitas pessoas me perguntam, como assim, Colômbia? Por que você mora na Colômbia? Agora eu não tô morando na Colômbia, né? Mas eu morei muito tempo na Colômbia. Nove anos, né? Juntando tudo. E o pessoal sempre perguntava, né? Mas por que a Colômbia? Como você começou a ensinar português? E eu não tinha o material falando sobre isso, né? Um vídeo falando sobre isso, com mais detalhes. Então, como eu tô esquematizando tudo aqui pra escrever o livro, eu tenho vários pontos aqui que eu já anotei. Tenho muitas coisas pra anotar ainda, pra adicionar, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui pra vocês sobre a minha trajetória ensinando português, né? E muitas coisas aconteceram, como eu mencionei anteriormente. Então, fique ligado aí, fique ligado que eu vou estar compartilhando com vocês aí mais detalhes. A pergunta número um é, por que você decidiu morar na Colômbia, né? Por que não outro lugar? Por que não Argentina? Por que não Japão, né? Por que a Colômbia? Então, basicamente, minha história com a Colômbia começou na Argentina. Quando eu fui embora do Brasil, porque eu tava com planos de ir pro Canadá, mas não consegui um visto pra ir. Eu tentei duas vezes e ainda tenho a carta, né, de rejeição, né? Dizendo que não foi aprovado, porque eles alegavam que eu não tinha dinheiro suficiente pra me manter no país na primeira vez e que eu não tinha raízes suficientes no Brasil pra comprovar que eu iria voltar, né? Na segunda tentativa, eu já aumentei o dinheiro que eu tinha pra gastar no Canadá, mas ainda assim eles rejeitaram porque eu não tinha raízes no Brasil, né? Eu não tinha nenhuma propriedade, eu não tava trabalhando em alguma empresa fixo, eu tinha acabado a universidade também. Então eu tava meio naquela de, hum, esse cara vai ficar aqui, ele não vai voltar, né? E sem falar também que eu era super louco pelo Canadá, eu usava tudo do Canadá, jaqueta do Canadá, adesivo do Canadá no meu computador, papel de parede, meu celular do Canadá, tudo do Canadá. Mas enfim, não consegui o visto e eu decidi, caramba, se não for pro Canadá, não vai ser no Brasil, eu quero sair do Brasil, eu quero explorar, eu quero ir pra outros lugares. Porque eu tinha conhecido muitas pessoas em São Paulo e em Curitiba também, morando lá durante um tempo, que o pessoal tava viajando. Então, de uma forma, de uma certa forma, eu achei mais possível, sabe? Você viajar, depois de você conhecer pessoas, assim, pessoalmente, né? As pessoas falando pra vocês a trajetória deles, delas, viajando. E eu falei, caramba, eu poderia fazer isso, né? Bem que eu poderia fazer isso, viajar. Eu já tinha visto vídeos também e tal. Então eu decidi ir pra um destino como a Argentina, que é um destino super comum no Brasil, né? Muitos brasileiros vão pra Argentina. E de fato, tem muitas pessoas da Argentina aprendendo português, né? Fazendo até professorado pra ensinar português. Bem curioso isso. É o único país que eu vejo que tem tanta gente aprendendo português. A esse nível, assim, né? De estar fazendo curso pra ensinar português. Então eu decidi ir pra lá. E no final das contas, eu fiquei em Buenos Aires, assim, na periferia de Buenos Aires, né? Em Matadeiros. Eu achava engraçado, né? Porque, ainda acho engraçado, porque... Quando a gente tava numa festa, assim, tal. Reconheci alguma mina, tal, tal. Ela, você mora onde? Eu falava, Matadeiros. Porto Madeiro? Não, Matadeiros. Porque é bem longe, assim, né? Porto Madeiro é um bairro bem chique, né? E Matadeiros é um bairro simples, assim, né? Bem, quase fora de Buenos Aires, já. Pra você ter ideia. Então, nesse lugar que eu fiquei, eu conheci pessoas de algumas partes do mundo, né? E mais pessoas da Colômbia. Até então, não tinha tido nenhum contato com pessoas da Colômbia. E eu achei bem curioso, porque no Brasil não se escuta muito da Colômbia. Hoje em dia, eu acho que mais, né? Por conta das redes sociais e todas essas opções que a internet oferece pras pessoas conhecerem um destino antes de viajar esse destino. Mas, na época, 2012, não tinha tanto isso. Você conseguia encontrar, mas não tinha tantos influenciadores publicando na internet e todo o processo viajando. Não era bem assim. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Colômbia. E eu achei o pessoal muito gente boa. Muito gente boa mesmo. E eu fiquei pensando, caramba, eu quero mais disso. Eu quero mais pessoas assim. Onde é que eu encontro pessoas assim? Eu perguntava pra eles, né? E eram só uns caras que estavam lá. Mas tinha colombiana também. Mas eram mais uns caras que estavam lá. Tipo um albergue, assim. Uma pensão que a gente morava. Nesse lugar, eu acho que eram umas 12 pessoas que eu morava nessa casa. Imagina, 12 pessoas. Só no meu quarto eram 5 pessoas. Então, a gente passou vários meses convivendo, né? E eu perguntava pra eles. A galera na Colômbia é assim, como vocês? Tem muita gente assim? Eu falava, o pessoal é muito aberto, é muito acolhedor e tal. Beleza. Isso foi na Argentina. E depois que eu decidi mochilar, eu fui primeiro pra aprender espanhol, né? Foi interessante isso aí. Porque, na verdade, eu não fiz nenhum curso de espanhol pra aprender espanhol. Foi mais assim na rua mesmo, né? E na época eu tinha uma namorada brasileira. E a gente conversava muito em português, todos os dias. Era basicamente o que eu vejo acontecendo com os estudantes quando moram no Brasil e falam mais espanhol morando no Brasil do que português. No meu caso, eu falava mais português, escutava mais português do que espanhol morando na Argentina. E eu sei que isso fez com que eu não aprendesse praticamente nada quando eu tava morando em Buenos Aires. Mas, no final das contas, eu decidi terminar a relação da gente, né? Tava tudo bem, tava tudo na maravilha. Não terminou porque eu não tava mais gostando dela ou porque a gente brigou, nada disso. Foi simplesmente porque eu queria viajar, eu queria mochilar, eu queria explorar outros lugares. E quando eu fui embora pra Ushuaia, de Buenos Aires pra Ushuaia, já explorando outros lugares na Argentina, aí, sim, eu tive uma oportunidade, assim, de só falar espanhol. E foi difícil pra caramba, porque eu não tava acostumado a falar espanhol, a escutar espanhol toda hora, as pessoas falando diretamente pra mim, assim. E foi um desafio, porque as pessoas também não falavam inglês, poucas pessoas falavam inglês em Ushuaia, e não falavam português. Então, tinha que me virar com português. Mas aí, eu comecei, né? Aprendei, finalmente. E depois disso, eu decidi viajar pela América Latina, mochilando, passei um ano mochilando, até chegar na Colômbia. Já a questão de começar a dar aulas na Colômbia, foi pelo fato de eu ter conhecido muitas pessoas viajando, que falavam que davam aulas de inglês. E o pessoal mochilava, assim, era tipo mochileiro. E falavam assim, não, eu já tava de inglês em cada lugar, passa um tempo, depois vai embora, né? Junto o dinheiro, vai embora. E eu ficava, tipo, impressionado com isso, né? Como é que essa galera consegue os estudantes, né? Como é que o pessoal fala de forma tão casual, assim, não, já passou um tempinho lá, e depois vai embora. Aí, caramba, será que é tão fácil conseguir estudantes, assim, dar aulas e continuar viajando? Claro que tem uma diferença muito grande, né? Em aulas de português e aulas de inglês, em questão de demanda. Mas quando eu cheguei na Colômbia, eu pensei, eu vou começar a dar aulas de inglês. Na época eu já sabia inglês, e eu tinha aprendido por minha conta na internet, né? Com um professor que eu sempre recomendo, das antigas. Esse cara ensina desde 2006, que se chama AJ Hoag. E era muito, é muito bacana, né? O conteúdo dele. Então eu comecei a ensinar usando a metodologia que ele usava nas aulas, né? Eu aprendi inglês com ele, e eu comecei a ensinar da forma que eu aprendi inglês. Depois, e na verdade eu não queria nem dar aulas de português. Tem muita gente que não sabe disso. Porque eu não queria bagunçar o português com o espanhol. Então eu falava, não, eu vou ensinar inglês, eu quero ensinar inglês. Eu não quero ensinar português. Mas depois começaram a aparecer outras oportunidades de aulas de português. Eu precisava de dinheiro também, já morando na Colômbia. Então eu não tinha planos de ensinar português, né? Foi uma coisa assim que, por circunstâncias mesmo, morando em Medellín. E a decisão de morar em Medellín como tal, é que a primeira vez que eu fui pra Colômbia, mochilando em 2012, eu cheguei até Bogotá. E eu tinha gostado muito da Colômbia. Eu cheguei no final do ano, assim, tipo dezembro. Tava tendo aquela festa. Cheguei em Cali também. Tava tendo aquela festa lá, a Festa das Flores? Não, a Festa das Flores e Medellín. Ah, cara, mas esqueci o nome da festa que tem lá no final do ano, assim, que é bem movimentada, assim. E eu fiquei impressionado com a energia das pessoas, entendeu? O pessoal muito gente fina, muito animado e tal. E isso me cativou muito. Daí eu perguntava pras pessoas sobre Medellín. A pessoa falava, você gostou da Colômbia até agora? Eu gostei. Você já foi a Medellín? Eu falei, não. Nossa, então você vai adorar Medellín, tá? Se você gostou do que você viu até agora, você vai gostar muito de Medellín. E dito e feito, né? Eu cheguei em Medellín, gostei demais. Não conheci ninguém na cidade. E morei durante nove anos, né? Juntando tudo em Medellín, né? O tempo que eu passei na cidade, que eu fui embora, depois eu voltei, depois eu fui embora, depois eu voltei de novo. É sempre essa questão assim, né? De vou embora, não volto mais não. Aí dá aquela saudade, tá? Você, caramba, eu quero voltar pra Colômbia, tá? Você volta pra Colômbia. Mas é isso aí, eu fico nessa, né? Mas foi interessante esse processo, porque quando eu comecei a procurar, quando apareceram as aulas de português, eu não sabia nem como ensinar português, né? E antes disso, na verdade, quando eu cheguei na Colômbia, eu não conhecia ninguém. Então eu precisava conhecer pessoas. Eu comecei a socializar, né? Comecei a sair muito pra encontros de estrangeiros, festas, muitas festas. Eu fui pra muitas festas, bebedeira, sabe? Eu cheguei num ponto que eu tava, mano, o que é que eu tô fazendo da minha vida, sinceramente? Porque era aquela coisa, aquele dilema. Eu saio pra conhecer pessoas, passar a noite fora de casa, voltar quase de manhã pra casa, acordar na casa de gente que eu nem conhecia. E vezes, não, uma vez na verdade, né? Que eu acordei em um lugar que eu não sabia nem onde é que eu tava, pra você ver o nível da cana brava que eu tinha tomado. E eu falei, não, eu não posso continuar assim, né? Porque senão eu vou acabar como na minha vida? Porque normalmente eu não faço essas coisas, né? A gente conhece, né? Pessoal assim, normalmente você faz o quê fim de semana? Normalmente a noite, onde você sai, é o quê? Pra beber muito, é pra se drogar, é pra jantar, aí você sai mais à tarde. Então o meu padrão, assim, o meu estilo de vida é mais tranquilo. Eu não fico tarde na noite na rua, eu sou mais assim de sair pra comer com amigos, de conversar muito. Mas eu tava comprometendo muito esse estilo de vida mais saudável pra conhecer pessoas. Não que você não possa conhecer pessoas nesse estilo de vida mais saudável, é claro. Mas as circunstâncias do momento fizeram que fosse mais fácil conhecer pessoas em festa, né? Saindo pra toda hora, bebedeira e tal. Mas aí eu dei uma pausa nisso, né? E aí quando eu comecei a dar aula de português, que eu tava procurando lugares pra dar aula de inglês. Mas eu vou aproveitar e dizer também que eu dou aula de português, né? Porque se eles dão aula de inglês, talvez apareça de português também. E eu pensava que não ia aparecer tanto de português. Mas começou a aparecer de português. Então tinha estudante dando aula de inglês. Comecei a usar o conteúdo, a metodologia de AJ. A galera tava aprendendo. Mas depois, por questões financeiras, começaram a aparecer mais aulas de português. E eu comecei a dar as aulas de português. Mas, algo super impressionante, é que quando eu tava procurando trabalho, né? Eu tô pulando aqui na cronologia da coisa aqui. Ainda tenho que estruturar isso na minha mente. Mas, quando eu tava procurando trabalho, eu fui nos institutos que eu conhecia na MDG, né? E um dos institutos que eu fui lá pra tentar conseguir trabalho pra dar aula de português, me falaram que eu não poderia ser contratado porque eu não tinha certificado pra dar aula de português. E realmente eu ainda não tenho certificado pra dar aula de português. E nem tenho planos de ter um certificado pra dar aula de português. O que eu tenho um plano, sim, é de fazer com que as pessoas aprendam português. Não importa se é com certificado ou não. Mas que as pessoas aprendam. Que eu consiga entregar o que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando o que? Aprender como. Tá servindo? Eu tô atendendo as expectativas? Ou tô superando as expectativas? Maravilha. Então, não me importo com certificado. Então, não fui contratado por isso, né? A pessoa falou que não poderia contratar porque só contratava pessoas certificadas. Aí, beleza, eu entendo perfeitamente. Política da empresa e tal, não sei o que. E continuei procurando pra outros lugares, né? Até que eu encontrei, num lugar que tava perto de um hostel que eu tava, eles estavam procurando professores pra ensinar idiomas. E eu falei que eu sabia português, sabia espanhol e sabia inglês. E eles fizeram a entrevista comigo nos três idiomas. E daí eu fui contratado pra dar aula, né? No sábado, eu lembro. No sábado de manhã. Eu fiquei esperando a ligação. Eles falaram, se aparecer o estudante e tal, a gente liga pra você. E eu voltei pra casa e continuei procurando por outros lados, falando com outras pessoas sobre as aulas que eu tava dando de português. Se quiser aulas de português, eu posso dar. Aulas de inglês, eu tô dando também aulas de inglês. E apareceu. Apareceu a oportunidade. E dei a aula, né? A primeira aula de português no sábado. Eu tava mais tranquilo porque a pessoa falou, Felipe, olha, o professor que vai sair, que você vai substituir, ele vai te orientar no primeiro dia. Ele vai te mostrar o livro, vai falar como dar aula. Ele vai te orientar com tudo, né? Pra que você possa ter mais uma base, assim, pra começar com os estudantes. E a aula começava, era umas 9 horas da manhã, mais ou menos. Era de 9 às 12, se eu não me engano. 9 às 12. E eu cheguei, era umas 7 e meia, mais ou menos. Justamente pra isso, né? Pra conhecer o professor, pra que ele me desse umas instruções. E nada desse professor aparecer. E era 8 horas, 8 e meia, 8 e 40, 8 e 50. Nada do professor aparecer. Então, basicamente, eu comecei a dar a minha primeira aula de português. pra um grupo de 6 pessoas, na época. E eu não sabia nada de como ensinar português. Zero, né? Tá bom que eu falei pra pessoa lá que eu tinha experiência ensinando, né? Mas assim, ela não perguntou detalhes. A minha experiência ensinando era ensinando as pessoas quando eu viajava, né? Assim, tipo, bem informal mesmo. Mas conta como ensinar, né? Eu tô ensinando. Ela não perguntou assim, mas você ensinou no instituto? Você tem quanto tempo de carreira ensinando? Ela não perguntou nada disso. Mas, super bacana. Me coloquei numa situação que eu tive que me expor. Eu tava um pouco nervoso também no começo, mas a parte humana é muito mais importante, né? Então, antes de começar a dar aula como tal, eu comecei a conversar com as pessoas, bater papo pra descontrair um pouco. E no final das contas foi super bacana essa primeira aula. Eu vi o pessoal muito curioso pra aprender, perguntando muitas coisas. E isso me motivou muito. E eu comecei a fazer anotações também do material que eu tava usando, que eu encontrei na internet, de frases básicas de português, palavras básicas. Então, tudo que o pessoal ia perguntando, que era algo mais específico nessas aulas, eu fazia anotação disso, né? Eu fazia anotação pra ensinar pra outras pessoas, ou pra eles mesmos, né? Depois pra revisar o conteúdo nas próximas aulas. E foi aí que eu consegui começar, consegui amontar meu conteúdo, né? Começar as minhas aulas dando... Eu tô lendo aqui umas anotações. Tô fazendo aqui. Tô seguindo. Tá em ordem, tá em ordem. Daí eu tava fazendo isso, né? De anotar as coisas que eu achava mais relevante nas aulas. E isso ajudou muito, galera. Porque quando você documenta as coisas mais importantes que você ensina, isso em qualquer âmbito profissional. Quando você precisar ensinar pra outras pessoas, é muito provável que as mesmas dúvidas vão surgir. As pessoas vão perguntar. Ah, e como é que faz isso, cara? Outra vez essa pergunta. Ah, e por que acontece isso quando eu faço isso? Cara, uma outra vez essa pergunta. E essas perguntas começam a se repetir. Então, sempre que isso acontecer, você tem que fazer uma anotação. E no começo das aulas, já mencionar isso. Pra que essa dúvida não surja mais adiante. Pra que cada vez que uma dúvida surja, sejam novas dúvidas. Dúvidas mais avançadas, né? Perguntas mais avançadas do idioma. Então, se trata disso. Então, tinha um livro pra ensinar no instituto. Mas eu não usava o livro, não gostava de usar o livro. Tive problemas também com o instituto quanto a isso. Já depois de um tempo que eu peguei mais confiança dando as aulas de português, eu fiquei mais rígido, digamos assim, com o meu conteúdo. Eu não queria usar outra coisa. Eu queria usar o material que eu tava usando porque tava funcionando. Então, a coordenadora falava, você tem que usar o livro, porque o pessoal tá comprando esse livro pra usar nas aulas. E, realmente, né, caramba, se eu vou fazer um curso de idiomas, me obrigam a comprar um livro, né? Não, pra você fazer a matrícula, então você tá pagando um livro. Aí você compra o livro e nas aulas não usam o livro, aí você começa a se perguntar, né? Eu perdi meu dinheiro nesse livro. Começa a falar. Mas, por outro lado, o que falava mais alto era o fato das pessoas estarem aprendendo. Então, muitos relevavam isso. Tipo, ah, não importa se eu não tô aprendendo com um livro, né? Eu tô aprendendo com um professor, diretamente com ele. Eu tô aprendendo muito rápido. Então, maravilha. Eu não tenho que estar usando aquela metodologia quadrada. Durante esse tempo, eu dando aulas de português, claro que você vai pegando mais prática, né? Você vai aprendendo mais como ensinar de forma empírica. E outras pessoas que estavam aí, que aprendiam comigo, conheci outras pessoas que queriam aprender português. Daí eu comecei a ter estudantes particulares. Pessoas procuravam aulas particulares comigo. E isso foi quando começou a mudar tudo. Porque no instituto eu recebia muito pouco. Mas pouco mesmo, assim, por hora. Era pouco. Eu tava vendo mais como uma experiência de aprendizagem. E eu passei o quê no instituto? Eu acho que seis meses, mais ou menos, dando aula. Máximo seis meses. Eu não passei mais que isso, dando aulas no instituto. E depois começou a aparecer pessoas procurando aulas diretamente comigo. A grande vantagem disso aí foi que eu podia colocar o meu preço nas aulas. Eu colocava o meu preço por horas, né? Então, era muito mais alto o valor. Era tipo triplo do valor que me pagavam no instituto. E as pessoas estavam dispostas a pagar porque no valor do mercado era aquilo mesmo. E daí começou a mudar tudo. Eu comecei a dar minhas aulas particulares. Eu comecei a ter mais controle do meu tempo. Então, quando eu comecei a dar essas aulas particulares, eu também misturava com as aulas do instituto. Até chegar o ponto que eu falei, não, não vou mais dar aulas no instituto. Eu já tô com muitos estudantes por minha conta. E isso, aulas presenciais, ok? Indo na casa das pessoas. Durante essas aulas presenciais, eu também montava meu conteúdo, né? E outra coisa também que eu fazia muito nas aulas era ser muito exigente com os estudantes. Então, eu falava muito da questão de se você quiser aprender, você tem que praticar. Voltava na aula. Se a pessoa não tivesse feito alguma coisa que eu tinha falado anteriormente pra fazer. Ah, como é que você quer aprender se você não faz isso e tal. Então, sempre tinha que... É como reganhando. Então, as pessoas tinham que aprender, sim ou sim. Porque senão, você poderia se sentir mal porque esse professor tá reclamando com você. Mas você que pediu as aulas, entendeu? É você que pediu pra aprender. É como se eu chegasse na academia, eu quero perder peso. Mas quando o instrutor, o personal trainer, ela vai dar o gás assim pra que você se esforce mais. Você, ah, não gosto desse professor. O cara sempre faz com que eu faça mais exercícios. Sempre exige que eu termine as séries. Aí você fala, cara, mas você quer perder peso. Então, se você realmente quer, você tem que seguir as instruções. Então, é mais assim de uma questão pessoal mesmo, né? Se você quer aquilo ou não, de verdade. Então, foi bem bacana essa época, né? E outra coisa também que eu fiz muito foi a questão da publicidade, né? Porque eu fazia assim uns papeizinhos. Literalmente, imprimia uns papeizinhos e colocava aulas de inglês, aulas de português. Ligue pra Felipe Azuca. Ligue pra Felipe, né? Felipe, não era nem Felipe Azuca. Pra Felipe, não sei o que e tal. E eu colocava nos postes do bairro, né? Literalmente com fita. Eu colocava assim, tá, tá, nos postes. E no caminho de casa, indo pro supermercado e tal. Pra que as pessoas pudessem ver aquilo dali e ligar pra mim, né? Mas eu não recebi, acho que, ligações dessas vezes que eu coloquei esses papéis nos postes. Eram mais ligações de pessoas que já tiveram aula comigo e recomendavam as aulas. Outra vez também, já quando eu tinha flyer, né? Eu tava até avançando já, né? Fiz até flyer e tal. Negócio assim, bem... Bem assim, né? Bem rudimentar mesmo, né? E entregava na frente da universidade pras pessoas. Teve uma vez que eu também entrei numa universidade em Meredinca, de medicina. E eu me aproximava das pessoas. E, ô pessoal, tudo bem se alguém quiser aprender português aqui, não sei o que e tal. Ia passando uns papéis e tal pra galera. E foi bacana. Foi bacana essa época, assim, de tá nas trincheiras mesmo, né? Procurando pessoas toda hora e tal pra conseguir as aulas de português. Já outra coisa que acontecia também, quando eu comecei a dar as aulas, era que às vezes... Não, muitas vezes, na verdade, o pessoal ligava pra mim e perguntava como é que funcionavam as aulas. Nossa, eu tinha que explicar todos os detalhes. Era muito tempo explicando como funcionava a metodologia e tal. Era bem complicado, né? Então, por quê? Eu não tinha muitos vídeos no YouTube na época falando sobre a metodologia, né? Muitos vídeos ensinando português. Eu tinha alguns vídeos falando sobre músicas em português. Alguns vídeos falando sobre minha página, que eu já tinha feito uma página também. E um vídeo que eu encontrei na internet que eu coloquei, né? Que eu fiz, foi porque uma vez eu encontrei uma pessoa dando aulas de português em Medellín. E eu não tava no Google. Eu me procurei, assim, eu procurei como se uma pessoa estivesse procurando aulas de português, né? Tipo, aulas de português em Medellín. Aulas particulares de português em Medellín. E essa pessoa apareceu no YouTube e eu não aparecia no YouTube. Por que eu não tô aparecendo aí? Eu tenho que aparecer aí. Daí eu fiz uma versão pra mim também de uma publicidade, né? No YouTube. Então eu coloquei o vídeo lá e tal. Ligue pro meu número e tal, tal, tal. Pra galera... Eu lembro do meu número da época. Tantas vezes que eu passei esse número. Mas esse aí foi o meu ponto de partida, né? Com os vídeos no YouTube. Vídeos bem básicos. Mas já depois, a grande vantagem de ter tantos vídeos na internet ensinando português foi justamente que quando as pessoas ligavam pra mim pra contratar aulas de português, as pessoas já estavam aprendendo comigo. Ou seja, eu não tinha que vender a metodologia. Eu não tinha que convencer que você pode aprender comigo. Porque você já tava aprendendo comigo. Então quando você ligava pra mim, eu já... Ok, se você tá ligando pra mim é porque você já viu os vídeos, então você gostou e você quer contratar as aulas. Então era muito mais fácil fechar negócio dessa forma, né? Quando as pessoas já conheciam o material. Então eu foquei muito nisso também, né? Quando eu comecei a perceber que já não era eu que tava indo atrás das pessoas, senão que as pessoas estavam ligando pra mim, né? Eu tava perguntando sobre as aulas com muita mais frequência. Isso aí ajudou demais. Outra coisa também... Ah, bom. E quando eu tava dando as aulas particulares, nessa época, eu trabalhei como tradutor também, né? Muito tempo dando aulas particulares, eu me movia na cidade, né? Eu me locomovia com transporte público. Então eu demorava muito pra chegar nos lugares. Eu dava três aulas por dia. Cada aula era duas horas. E comecei a fazer um trabalho de tradução, né? De tradutor. E, nossa, mas o trabalho de tradutor é muito complicado. Porque você não pode errar nada. Uma palavra, uma letra, uma vírgula, um acento, nada. Tem que estar tudo perfeito. Senão, já é um erro. Mas eu fiz esse trabalho. E foi um trabalho bem longo, bem extenso mesmo, de uma página da Espanha. E era pra traduzir pra português a página. E eu fiz o processo todinho e ganhei um dinheiro bom. E com esse dinheiro eu comprei uma moto na Colômbia, né? Uma moto pequena, assim, 150 cilindradas, né? Pra dar aulas de português, né? E isso mudou tudo, meu amigo. Porque agora sim eu podia me locomover na cidade de forma muito mais fácil, muito mais rápida. Eu chegava a dar cinco aulas por dia. Cada aula, duas horas. Então imagina, dez horas de aulas por dia, fora o tempo se locomovendo pela cidade pra dar essas aulas. Então, literalmente, eu saia de manhã, tipo, começava a dar aula de sete e meia, assim. E às vezes chegava em casa quase dez da noite, de trabalhar o dia inteiro. Mas eu gostava de fazer aquilo, porque eu socializava com muitas pessoas e via que as pessoas tinham muita animação pra aprender. Claro que, uma vez ou outra, muito perdido, acontecia de eu dar aula pra alguém que era muito parado pra aprender, não mostrava muito interesse. Então, você perde a motivação também, sabe? Você pensa, caramba, eu não preciso estar passando por isso, entendeu? Tipo, tem outras pessoas que querem aprender de verdade. E chegou até um ponto, de uma vez eu devolvi o dinheiro de uma pessoa. Eu falei, ó, toma teu dinheiro aqui. Às vezes não dá pra continuar dando aula pra você, porque você não tá preparada ainda pra aprender português, né? Então, quando você tiver mais tempo, quando você tiver mais interesse, você fala comigo outra vez, porque agora tá impossível. Não fazia nada, não revisava conteúdo. Toda vez que você voltava a dar aula a essa pessoa, essa pessoa sabia menos. E a ideia é que você saiba mais, sempre sabendo mais, sempre tem que estar avançando, né? Aumentando o nível. Então, aconteceu isso também, né? Então, eu fiz a página na internet, nessa página também o pessoal entrava em contato comigo, começou a ranquear no YouTube, essa página. A criação do meu canal no YouTube foi, eu tô vendo aqui a data, né? 12 de maio de 2014. Ou seja, não foi instantâneo que eu fiz uma página no YouTube. Primeiro, eu fiz a minha página na internet, né? É felipebraçuca.com e já fiz várias mudanças nessa página. Mas os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube foram alguns vídeos de música, ensinando algumas músicas, ensinando algumas palavras nessas músicas. E claro, no começo eu não sabia nada, eu não usava nenhum equipamento bom de gravação, eu usava a câmera do computador, o meu computador antigo, o MacBook 2012 na época. E o microfone que eu usava, eu comecei usando o microfone do mesmo computador. Depois que eu comecei a usar o microfone, já... Não esse solapa, né? Mas o microfone do iPhone, né? Colocado no Mac. E aí começou a gravar melhor, né? Mas a qualidade, assim, de vídeo, muito ruim. Mas, dava pra aprender, né? Não era tão grave, assim, que você diga. Nossa, não deu pra entender nada que esse cara tava falando. E galera, só pra vocês terem noção da diferença da qualidade de vídeo. Eu vou publicar pra vocês aí agora um fragmento dos meus primeiros vídeos, quando eu publiquei em 2014. E aí, galera, como é que tá? Meu nome é Felipe. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou professor de português na cidade de Meridim, na Colômbia. E ultimamente eu tava pensando de uma forma pra motivar mais os estudantes. Sejam eles ex-estudantes ou estudantes que estão comigo no momento. Ou até mesmo que não são meus estudantes. Não importa. Eu decidi colocar letras, ou seja, explicar letras de músicas e passar, logo, deixar um link pra vocês ouvirem essa canção. Ou seja, vocês vão ouvir a letra da música, já vão ouvir a canção, já depois que entender todo o contexto da música. Então, isso é uma prática bacana, quando você já tem também o português um pouco mais avançado. Porque a gente sabe que sempre tem muitas palavras novas... E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Felipe. Eu sou professor de português na Colômbia, na cidade de Meridim. Hoje eu decidi fazer um vídeo explicando algumas formas de cumprimentar as pessoas no português. Pra vocês que já sabem um pouco de português, se vocês estão me entendendo, eu sei que vocês já sabem bem o português, porque eu estou falando muito rápido com vocês. Se vocês sabem, a forma mais comum de cumprimentar as pessoas no português é Oi, tudo bem? Como você está? Mas a gente no Brasil, nós falamos de várias formas, nós cumprimentamos as pessoas de várias formas. E aqui eu fiz uma lista e eu vou falando pra vocês, eu vou colocar aqui na tela e vocês vão vendo como se escreve, como seria escrito essas formas de cumprimentar as pessoas. Ok? Então, beleza. Vamos começar aqui. Eu tenho o Oi, tudo bem? Normal, sim. Mais comum. Oi, tudo bem? Agora, esse vídeo aí de cumprimentos e despedidas, depois de seis anos, eu gravei outra versão. E se liga aí como é que ficou. Fala aí, galera. Como é que está? Tudo de boa? Tudo beleza? Felipe Brazuca por aqui. Se você está começando a aprender português agora, eu tenho certeza que você, a primeira coisa que quer aprender são os cumprimentos e as despedidas em português. Porque é a primeira coisa que você faz quando você conhece alguém e fala português. Você primeiro cumprimenta essa pessoa. E como é que eu falo isso em português? Se você acabou de chegar nesse vídeo pela primeira vez que você está vendo os meus vídeos na internet, eu falo em português. E eu falo em uma velocidade considerável, ok? Um pouco mais rápido para que você acostume o seu ouvido. Recomendo que você faça um mini curso grátis de introdução ao português para que você possa afinar o seu ouvido e aprender como se aprende idiomas, ok? Você vai absorver o conteúdo muito mais rápido. Agora vamos começar com os cumprimentos. Então, quando as aulas particulares de português que começaram a bombar mesmo, foi quando eu percebi que, caramba, isso tem potencial, né? Tipo, o que eu estou fazendo na internet está influenciando muito a quantidade de pessoas que ligam para mim para ter aulas comigo. E chegava o ponto que eu não podia pegar mais estudantes, eu não podia aceitar propostas de estudantes. O cara não dá para dar aula agora, eu já estou lotado de aulas, não dá. E aí eu comecei a investir mais tempo também na criação de conteúdo digital. E isso aí, quando a página, eu estou vendo aqui a anotação que eu fiz aqui, o ápice mesmo do meu canal foi em 2016. Então, você vê aqui que eu criei o canal em 2014. Então, só em 25 de abril de 2016 que deu um pico. Mas não é que demore todo esse tempo para ter um pico de acesso. É simplesmente porque você ainda está aprendendo como é que funciona. Às vezes você acha que talvez não seja tão importante. Então, você vai trabalhando um pouco mais lento com aquilo. Mas aí, quando deu esse pico em 2016, 2017, eu falei, caramba, maravilha. Tipo, eu vou começar com tudo nisso. E aí eu comecei a criar o meu conteúdo digital. Que na minha plataforma, né? Finalmente eu comecei a monetizar um curso. Vender um curso digital. Que eu já tinha visto na internet. Na época, o pessoal vendia mais PDFs ou áudios. Na época que eu falo assim, tipo 2008, 2007. Quando eu comecei a aprender inglês. Então, não era muito de vídeo. Não tinha muito vídeo assim, sabe? Era mais PDF e áudio. E você comprava isso na internet. E já depois, mais adiante, né? Começou... A internet ficou mais rápida. Mais vídeos aparecendo. O YouTube. Então, plataformas de cursos, etc. O Udemy também. Eu tinha até um material no Udemy também. De algumas aulas básicas de português. E bem interessante porque... Aí eu pensei, caramba. Eu estou criando muito conteúdo. Muito conteúdo grátis. Eu poderia criar um conteúdo pago também. Porque eu não vou tirar... Eu não vou tirar a quantidade de conteúdo grátis. Continuará muito conteúdo grátis. Sendo que agora também eu vou ter uma versão melhorada de um conteúdo pago. Então, todas as anotações que eu fiz durante as aulas. Eu comecei a filtrar tudo, sabe? Assim, de vocabulário e tal. Que é o mais difícil de aprender. Que é uma base que eu tenho agora, neste momento. Para um curso que eu tenho. Que é o curso VIP. É um curso mais avançado de português. Que é a segunda versão do curso. Com outras palavras. Uma qualidade muito melhor. Mas eu lembro que na época, quando eu estava gravando esses vídeos grátis no YouTube. Eu gravei até a parte 6, eu acho, mais ou menos. E eu vi que, caramba. Esses vídeos estão muito bons para estar tudo grátis aqui. E eu acho que eu vou demorar muito tempo gravando esses vídeos. Vai ter muito conteúdo. Daí eu falei, não. Eu vou reestruturar esses vídeos. Eu vou ajeitar mais e colocar na plataforma. Eu vou gravar vídeo como tal. Porque até então eu não aparecia nos vídeos. Nesses vídeos que eu estava gravando no YouTube. Era só o áudio. E eu ia mostrando na tela. Daí, não. Eu vou gravar o vídeo. Aí eu tirei os vídeos da internet. Comecei a gravar os vídeos como tal. Regravar tudo. Sendo que aparecendo agora. E daí fui montando. Fui montando conteúdo na internet. Nossa, muitos desafios com questão de plataforma. Onde colocar a plataforma. Qual tecnologia usar. Como vender o curso. Como precificar o curso. Como fazer tudo isso na internet. Que eu aprendi de forma empírica mesmo. Na internet. Vindo tutorial. Estudando mesmo. Literalmente. Procurando por todos os lados na internet. Como fazer isso que eu queria fazer. Que era vender meu material online. Então, muito trabalho. Muitas plataformas que eu usei na internet. Esse vídeo aqui é curto. Falando sobre isso. Tem muitos detalhes aí que eu quero colocar no livro. Tem vários pontos aqui. Que eu poderia discorrer sobre esses pontos. Cada um por muito tempo. Mas falando sobre a criação do curso pago. Eu lembro que na época eu já tinha muitos estudantes de português. Presenciais. E muitas pessoas vendo os vídeos no YouTube. E quando eu lancei o curso. Eu estava naquela expectativa. Nossa, se alguém pagar. Tantas pessoas pagarem por mês. Eu vou estar ganhando tanto por mês. Eu vou ter uma independência financeira. Não sei o que. E eu lancei o curso. Publiquei na internet. E durante seis meses. Depois do curso ter sido publicado. Eu vendi dois cursos. Em seis meses. E os dois cursos que eu vendi. Foi para pessoas que já tinham aula. Que tinham aula diretamente comigo. Entendeu? Foi basicamente assim. Eu sou teu professor. Eu criei esse material agora. Você pode comprar o material. E eu estou falando diretamente com você. E caramba. Foi uma frustração. Porque você vê na internet o pessoal vendendo os cursos. E tal. Aquele sucesso. E você. Caramba. Eu lancei o meu. E passei seis meses. E só vendi dois. Mas eu continuei. Como que eu estive persistindo. Mudei o modelo de negócio. A questão do preço na verdade. Não o modelo de negócio. Mas o preço. Porque antes eu tinha tipo por mês. Aí depois eu coloquei um valor fixo. E eu lembro até hoje. Quando eu vendi. O meu primeiro curso. Que custava 97 dólares. Foi. Assim. Eu lembro até hoje. Quando eu vendi o primeiro curso que eu falo. Fora esses dois. Que eu vendi para estudantes. Que eu já conhecia. Mas esse curso que eu vendi. Foi para uma pessoa que eu não conhecia. Eu não sabia da existência dessa pessoa. Foi simplesmente. Chegou uma notificação para mim. No e-mail. Que eu tinha vendido o curso. E eu falei. Que curso? Como é? Eu não falei com ninguém sobre esse curso. Eu não estava esperando que ninguém comprasse. Porque eu não tinha conversado. As pessoas. As duas pessoas que compraram o meu curso. Foram pessoas que falaram. Ah. Vou comprar. Vou comprar. Você já fica naquela expectativa. A lei de receber a notificação. E pá. Chegou. Pá. Mensagem. E foi até com desconto. Eu lembro. Ficou tipo 77 dólares. Mas até hoje. Eu não esqueço da sensação que eu tive naquele dia. De fazer essa venda para uma pessoa que eu não conhecia. Que hoje em dia. É o mais comum que acontece. De eu vender cursos. A maioria das pessoas que eu vendo curso. Eu não conheço as pessoas. É simplesmente pessoas que acompanham os vídeos na internet. Gostam e tal. E pá. Compra o curso. Mas essa sensação daquela época. Mesmo sendo 77 dólares. Foi muito mais satisfatória. Mais emocionante. Do que os cursos que eu vendo hoje em dia. Porque já se torna algo mais comum. Claro que você valoriza. A questão de você estar vendendo seus cursos. Mais pessoas apostam no seu trabalho. Mas você nunca esquece a primeira venda. A primeira venda. Nesse caso. O primeiro curso digital que você vendeu. O seu primeiro lançamento. Tudo isso me influencia muito. Eu acho muito bacana. Sofri muito com as plataformas na internet. Usando WordPress. Plugin. Conflito. Eu uso uma plataforma nova agora. Que é muito mais estável. É bem mais cara. Mas é bem mais estável. Mas na época. Galera. Eu vendia um curso assim. Caramba. Eu tinha que ver na página. Se estava funcionando. Se estava tudo certo. Porque era muito plugin. Era muitas possibilidades de ter erro. Mas. Vez ou outras. E parava de funcionar. Eu tinha que estar. Tentando ajeitar a página. Era muito perrengue. Mas. Depois que estruturou mais. Comecei a vender mais cursos. A coisa começou a. Andar mais. Foi. A época que eu estava querendo. Ok. Agora eu quero deixar de dar aulas particulares. Eu quero somente viver dos cursos digitais. Eu não quero mais dar aulas particulares. Não porque eu não goste. Mas é porque. É o meu tempo que eu tenho que estar lá. Dando a aula. E eu não queria ter que estar no lugar. Dando a aula. Eu queria mais assim. Se eu quero gravar um vídeo. Eu gravo um vídeo. No horário que eu quiser. Se eu quero editar hoje ou amanhã. Depois de amanhã. Eu escolho. Quando editar o vídeo. É mais assim. No meu calendário mesmo. No meu cronograma. Então. Tomei uma decisão. Bem difícil. Porque as pessoas falavam para mim. Acho melhor você passar mais tempo aqui na Colômbia. Antes de fazer isso. Mas foi no final de 2016. Que eu estava querendo viajar para a Europa. Mas claro. A Europa é muito cara. Eu estava vendendo meus cursos na internet. Eu estava dando aulas presenciais. E os dois pagavam as contas. Entendeu? Dava para me sustentar. Para ir juntando dinheiro ali e tal. Mas se eu viajasse para a Europa. Somente com as aulas. Venda de curso digital. Seria mais difícil. Porque é muito mais difícil eu conseguir estudantes presenciais na Europa. Ou estar dando aula pelo Skype também. Que depende da conexão. Do lugar. Se tem barulho. Se não tem barulho. Aquela coisa toda. E eu estava mais focado nos cursos digitais. Eu quero vender curso digital. Eu quero somente trabalhar com isso. Só curso digital. E eu decidi ir para a Europa. Em 2017. No começo do ano. Foi em fevereiro. Se eu não me engano. Em 2017. Porque eu fui embora da Colômbia em dezembro. Em dezembro de 2016. E passei um tempo no Brasil. E depois fui para a Europa em 2017. E caramba foi. Difícil. Porque tudo era mais caro na Europa. Mas isso foi um pé na minha bunda. Para que eu me mexesse. Para que eu encontrasse alguma forma de resolver a situação. Eu não posso ficar parado. Eu estou vendo o dinheiro ir embora. E eu não estou dando as aulas presenciais. Eu não tinha aquela estabilidade entre aço. De você. Ah, eu tenho quatro estudantes esse mês. Eu tenho seis estudantes esse mês. E cada um comprava vinte e quatro horas de aula. Tinha grupos que era. Tinha aulas que era em grupo. Três pessoas. Até cinco pessoas. Naquela mesma hora. De português. Então isso dava uma certa estabilidade. E o plano que eu vendia era tipo de três meses. Então eu já sabia que provavelmente. Uma pessoa que começava comigo. No primeiro mês. Já ia para o segundo mês também. E terminava no terceiro mês. Mas o curso digital não. O curso digital é uma aventura. Você vender na internet é uma loucura total. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se você vai vender esse mês. Se você vai conseguir pagar as contas. Você tem que ter muita paciência. Tem que ter muita persistência também. Para você chegar a um ponto que você consegue faturar bem. Para você pagar as contas e estar mais tranquilo. Então eu fiz isso. Viajei para a Europa. E foi uma experiência muito boa para mim. Boa que eu falo assim no sentido de... Me fez encontrar outras soluções para o meu negócio. Então oficialmente eu parei de dar aulas particulares presenciais. Desde o final do ano de 2016. A gente está em 2024. Quando eu falo que eu dou aulas de português. A primeira coisa que as pessoas pensam é que eu estou no local dando aula. Eu tenho um grupo de estudantes que eu vou lá e dou aulas de português. Ou pelo Zoom e tal. Eu tenho essa opção nesse momento de ter aulas diretamente comigo. Mas não é o meu foco. Entendeu? É tanto que eu tenho um valor bem mais elevado para essas horas diretamente comigo. Se alguém quiser comprar horas de aula de português comigo. É possível. Sendo que o valor é bem mais elevado. Se você comparar com pessoas que estão focadas em dar aulas de português presenciais. Via Zoom e tal. Porque o cara pode baixar o preço para conseguir mais estudantes. O meu valor é mais alto. É um valor que está acima do mercado. Bem acima do mercado. Mas é porque não é o meu foco. Mas eu dou aula com muito prazer. Entendeu? Eu gosto demais. Mas o meu foco é o conteúdo digital. Então já depois desse tempo todo. Morando na Europa. Depois eu viajei pela Ásia também. Em 2017. Conheci muita gente viajando. Já dando aula de idiomas também. E também criador de conteúdo digital. Em geral. Mas foi uma aprendizagem muito boa. Muito boa mesmo. Hoje em dia eu olho pra trás e fico vendo a quantidade de material que eu já criei na internet. E galera, é impressionante. Os meus primeiros vídeos, pra época, tava ok. Mas comparado com os vídeos que eu faço agora, com a qualidade, a desenvoltura que eu falo nos vídeos também, dá pra notar a diferença. Que eu me sinto muito mais cômodo com a câmera, gravando, editando, falando em público muito mais que antes. Antes eu me sentia assim meio que estúpido falando com a câmera, falando sozinho. Tipo, agora eu tô gravando esse vídeo com vocês aqui e parece que eu tô falando com vocês aqui ao vivo, entendeu? E demora um pouco pra chegar a esse nível de você tá conversando com a câmera. Não tem ninguém aqui me escutando. E eu tô falando como se eu estivesse falando com vocês aqui diretamente. Mas você chega a esse ponto. E quando você chega a esse ponto, aí que as pessoas que começam a te ver nos vídeos, sentem uma conexão com você também, entendeu? Sente que você tá ali conversando com as pessoas. Nossa, parece que eu tô contigo assim. Quando eu vejo teus vídeos na internet, eu me sinto muito conectado, é muito engraçado e tal. É muito bacana isso, né? Você ter a possibilidade de oferecer isso estando à distância. É até engraçado porque, às vezes, eu conheço as pessoas na rua que me reconhecem assim. Ah, Felipe Azulca. Nossa, cara, eu vejo teus vídeos. Aí me abraça assim, pede pra tirar foto com aquele entusiasmo todo. E eu fico meio sem saber o que falar porque, cara, eu nunca te vi na vida. Mas você já me viu por muitas horas na sua vida. Então, eu sei como é que é. Tipo, se eu encontrasse AJ Hogan, o professor de inglês que eu aprendi na internet. Nossa, eu daria um abraço nele, tirar uma foto com ele. Mano, vamos tomar um café aqui, eu quero estar contigo o dia inteiro. Mas o cara vai olhar pra mim e vai falar, mano, quem é você? Mas é normal isso na internet. Até mesmo com autores, livros e tal. Que as pessoas leem esses livros e os livros que fazem diferença na vida dessas pessoas. E atribuem isso à pessoa que escreveu o livro. O conteúdo que criou, o que seja. Mas que a pessoa fala, cara, eu aprendi muito através do seu material. Ou minha vida mudou muito através do que você oferece. Sou muito grato por isso. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz por isso. Mas, basicamente, isso que aconteceu. Fazendo um resumo aqui, né? Muitas outras coisas aconteceram aí nesse meio tempo aí. O vídeo já vai ficar um pouquinho longo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia mais ou menos aí como é que foi minha trajetória ensinando português na Colômbia, né? Tenho um carinho muito especial pela Colômbia. Porque tudo, tudo que eu faço, que eu fiz na Colômbia e que ainda faço ensinando na internet, né? Tudo começou na Colômbia. Tudo isso de ensinar português. O meu primeiro vídeo que eu gravei ensinando português foi na Colômbia. Tudo foi na Colômbia. Então, é um período da minha vida que fez uma diferença gigante pra mim e que tá atribuído às pessoas daquele país, né? Tá atribuído àquela região do planeta, né? Tipo a Colômbia. O nome Colômbia. Se você for da Colômbia e eu te conhecer em algum lugar, uma pessoa fala, ah, eu sou da Colômbia. Não, automaticamente já ganhou 20 pontos comigo, entendeu? Ah, da Colômbia. Já é amigo, já vem aqui, vem pra minha casa. Mas é isso que acontece, né? Quando você tem boas experiências no lugar que você tá, as pessoas que você conhece. É bem interessante. E nesse momento, meus planos com as aulas de português é continuar ensinando, trazendo mais conteúdo pra vocês. Eu gosto demais de criar conteúdo. Eu me sinto útil fazendo isso. Sinto que eu posso ajudar muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. A página no YouTube tem mais de 10 milhões de visualizações. Então imagina, você tem um conteúdo que mais de 10 milhões, não de pessoas, né? Mas que já tem mais de 10 milhões de visualizações. E com mais de 160 mil seguidores na página. Então é bastante conteúdo, é muita coisa. E eu vejo que tem muita gente que nunca falou comigo, que aprende comigo. Como eu também já aprendi com muitas pessoas na internet, que eu nunca falei com essas pessoas. Mas ainda assim, eu pensando nas pessoas que falam comigo, são muitas, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que aprendem com os vídeos, né? Então fico muito feliz por isso. Eu queria compartilhar com vocês aí um pouco dessa história. Como eu mencionei pra vocês, eu quero escrever um livro. Eu tô no processo de fazer isso. Alguns pontos que eu falei aqui com vocês. Tem outros pontos, né? Que eu vou estender mais comentários sobre isso, mais detalhes no livro. Mas eu queria ter esse vídeo aqui gravado, registrado aqui na internet. Pra que eu possa mandar pras pessoas quando perguntem pra mim. Por que a Colômbia, né? E por que português? Como começou? Como foi o processo e tal? Muitas coisas aconteceram, galera. Muita... Muito progresso também, né? Com muita paciência, muita persistência. Impressionante. Você tem que ser muito resiliente. Talvez até assim, tipo... Pra algumas pessoas, as coisas aconteçam muito mais fácil, né? Mas eu acho assim que pra mim, eu tenho que batalhar muito, sabe? Eu não acho que as coisas acontecem fácil, assim. Tipo, de mão beijada. É muito esforço. Você tem que estar todo o tempo ali, tentando, tentando, até você conseguir que algo funcione, né? E muitas vezes de eu fazer, tipo, o lançamento do curso, né? Que eu não vendi nada em seis meses. Dois cursos, nada mais, né? E aquilo deu uma... Perdi um pouco, assim, de motivação. Mas eu continuei procurando, assim, outra forma e consegui, né? As coisas melhoraram. Mas já aconteceu também de fazer promoção que não foi como esperado. De eu publicar vídeos no YouTube pensando que vai ser o melhor vídeo do canal. E, tipo, nada. Tem vídeos que eu publico que eu não dou nada pelo vídeo. É tipo, não, eu vou publicar aqui, né? Pra ter o material, né? Beleza. Eu vou só publicar pra não perder o ritmo, né? E é o vídeo que mais tem sucesso, sabe? Eu falo, caramba, como assim? Então, é bem... Bem interessante isso. Então, mando um grande abraçé pra vocês. Caso vocês conheçam alguém que está aprendendo português comigo e não tenha visto aqui, né? Esse vídeo, mande pra galera, ok? Tem muita gente que não sabe desses detalhes sobre o meu processo aí, ensinando português para estrangeiros. Nesse momento, eu estou na África do Sul, fazendo outra viagem. Fui embora da Colômbia em maio de 2024. Fui pro Brasil. Passei três meses no Brasil. E agora eu estou na África do Sul, né? Depois daqui, eu estou indo pro Japão. E eu vou continuar viajando. Vou pra Austrália também esse ano. E estou na rua, todo mundo, solto, outra vez. Mas, continuo trabalhando. Continuo com o meu computadorzinho aqui, me ajudando por onde eu vou. A edição de vídeo, minha câmera aqui gravando, minha luz aqui, né? Tipo, o meu kit que eu levo pra gravar esses vídeos pra vocês. Então, espero que eu continue trazendo mais material, que vocês continuem aprendendo mais com esse conteúdo. É um grande prazer. É um prazer enorme estar ensinando pra vocês esse material que eu trago aqui, com essa minha forma de ensinar, né? Que é bem particular. Mas eu sei que tem gente que gosta. Então, maravilha, né? Eu gosto de ensinar assim. Tem gente que gosta de aprender assim. Então, a gente fecha negócio, né? Sei que vai ter pessoas que não vão gostar, né? Que fala rápido demais, não faz tradução, não usa livro. My bad. I mean, eu não uso, né? Tipo, eu faço as aulas dessa forma. É bem mais prática, é bem mais direta, né? Então, tem gente que vai gostar. Tem outras pessoas que não tanto. Beleza? Tô vendo aqui no vídeo, como eu tô branco nesse vídeo. A luz tá bem na minha cara aqui. Tá parecendo uma lâmpada na minha cabeça. Galera, mando um grande abraço aí pra vocês. Sucesso, contem comigo. E eu espero que vocês continuem aprendendo com os vídeos, beleza? Valeu. Um abraço, hein? Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma